12 horas e 5 minutos, fiquem atentos porque alguns ônibus mudarão o itinerário a partir do dia 28. O Vitor Gouveia está ao vivo lá no centro da cidade e vai trazer as informações pra gente. Vitor, quais são os ônibus que vão mudar a linha aí? Bom dia Márcia, mais uma vez ao vivo aqui no programa da comunidade, dessa vez para dar uma informação para os usuários do transporte coletivo. Olha, a gente está vendo que daqui a pouco vai cair uma chuva aqui também. Olha Márcia, a partir da próxima quarta-feira, no dia 28, sete linhas do transporte coletivo terão o seu itinerário alterado. E o motivo dessa alteração é para dar mais fluidez aqui para o centro da cidade de Manaus. São as linhas 409, 460, 601, 603, 605, 614 e 624. Essas linhas, Márcia, elas vão vir do bairro até o Terminal 2, na Constantino Nery. Ou seja, elas não virão mais ao centro da cidade. As pessoas que utilizam essas sete linhas que a gente acabou de mostrar aí pra vocês, elas terão que fazer a integração temporal. Ou seja, essas sete linhas não passarão mais aqui no centro da cidade. E o motivo, a SMTU falou que é justamente isso, para dar mais fluidez ao projeto que eles têm da Manaus aqui, do centro da cidade, que é essa revitalização do centro da cidade. Então é isso, Marcelo Asmar. Os usuários do transporte coletivo que usam essas sete linhas, fiquem atentos, a partir do próximo dia 28, na outra quarta-feira, elas não passarão mais aqui no centro da cidade. E é isso, volto com você no estúdio, e eu vou me esconder antes que essa chuva caia, que já começou a chover, Marcelo Asmar. Obrigada, Vitor. Sei que já começou a chover, que eu estou ouvindo daqui do estúdio o barulho. Aqui no Nossa Senhora das Graças já está chovendo, ele está lá na matriz, né? A gente está trazendo as informações das linhas de ônibus que sofrerão modificações a partir da próxima semana, no dia 28 de novembro. Isso é graça já de Gesiel, né? É Gesiel que já está com essa piadinha aí, sem graça, dando trovão aqui dentro. Olha aí, ó. Tem que ficar em pé, que ele não alcança a mesa de áudio, se ele sentar. Aí tem que ficar em pé aqui fazendo áudio. Ricardinho, por favor, volte logo. Nós estamos com saudade, tá, Ricardinho? Já volta semana que vem? Aleluia! Cadê o botão de aleluia? Aperta aí no botão de aleluia, Gesiel. Aleluia! Olha, gente, 12 horas e 7 minutos, a gente vai lá para Parintins, lá com Tadeu de Souza, onde ele traz as informações de uma técnica de enfermagem que foi condenada pela Justiça de Parintins a 8 anos de prisão em regime fechado. Ela praticava abortos lá na ilha e o Tadeu volta a falar com a gente lá de Parintins, direto do estúdio Agora Parintins. Tadeu, traz as notícias da ilha. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, nosso primeiro destaque é este aqui. Esta senhora, técnica enfermagem de 58 anos, Maria Clisomar. Ela foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado pela prática de aborto. A reportagem está na tela do Agora. A técnica enfermagem Maria Clisomar Matos Costa, 58 anos, foi presa em sua residência. Ela foi condenada pela prática de aborto depois que a polícia descobriu em 2010 que em sua residência no Conjunto João Novo, funcionava uma clínica de aborto. Maria Clisomar foi condenada e obteve o direito de recorrer em liberdade. Porém, na semana passada, o Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação de primeira instância e o juiz Lucas Couto Bezerra, da vara de execução penal, determinou a sua prisão na tarde de ontem. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, falou sobre o cumprimento do mandado de prisão. Isso, foi mantida a sentença de 8 anos, foi expedida, mandado de prisão para ela definitivo. Essa situação ocorreu desde 2010, onde a Polícia Civil, na época, o delegado, ele representou pela busca e apreensão na residência da autora e lá encontraram vários materiais utilizados realmente na prática de aborto, realizado principalmente em adolescentes. Isso, agora ela vai baixar para o presídio para cumprir o regime dela em regime fechado dos 8 anos de pena que foi sentenciado contra a autora. Maria Clisomar foi presa ontem à tarde no Conjunto João Novo, na zona oeste da cidade de Parintins. Ela havia sido condenada no júri popular, foi a júri popular, estava recorrendo em liberdade e ontem o Tribunal de Justiça manteve a decisão da primeira instância e ela foi imediatamente recolhida e hoje já está a caminho da unidade prisional de Parintins. Vamos falar agora dessa movimentação dos estudantes, da Casa dos Estudantes. Ontem esteve em Parintins a diretora do Departamento de Assuntos Educacionais, a professora Mônica Xavier, esta que está de vermelho e falando com os alunos. Mas eles decidiram o seguinte, Márcio, não vão, não aceitaram, melhor dizendo, as propostas que ela trouxe da reitoria. Eles querem que o reitor Silvio Pulga venha em Parintins ou o vice-reitor, que é o parintinense Jacó Coen, por sinal, é parintinense, o médico Jacó Coen, que é o vice-reitor da UFAM. Eles estão pedindo a presença deles e eles continuam ocupando a Casa do Estudante. Na tela do Agora. A reunião aconteceu num clima de desconfiança. Mônica Xavier, diretora do Departamento de Assistência Educacional, disse aos alunos que ocuparam a Casa do Estudante que a casa será liberada para ser habitada em janeiro do ano que vem, depois de serem cumpridas as exigências da Universidade. Ela anunciou também que o muro da Casa do Estudante será concluído pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins. Os estudantes decidiram permanecer na casa. Nós fizemos a nossa parte, enquanto representantes, enquanto movimento que estamos ocupando a Casa do Estudante, de ouvir aquilo que a reitoria, por meio da diretora do Departamento de Assistência Estudante, Mônica, falou para nós. A nossa decisão é de que nós vamos continuar na Casa do Estudante. Se for preciso, até janeiro, nós vamos continuar aqui. Só saímos da casa quando aqueles que forem aprovados pelo edital 002-2018 estiverem na casa. Agora, essa questão aí da Casa do Estudante é interessante. Eu não sei por que a Prefeitura de Parintins tem que acabar o muro, e não a construtora que ganhou a licitação. O muro deveria estar, naturalmente, deveria estar incluso nessas obras aí da Casa do Estudante. Mas não, vai ser a Secretaria de Obras que vai acabar o muro. Quer dizer, é um negócio que não dá para ninguém entender. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. E eu aposto que a construtora recebeu o valor integral. E quem vai ter que pagar é a Prefeitura. É para acabar o dinheiro público. 12 e 12. A gente continua falando do interior do estado, de problemas no interior, e vamos falar de saúde. Só que olha só a situação que eu vou trazer para você. Os serviços prestados na área de saúde para a população do Amazonas vão de mal a pior. Uma mãe de Urucurituba, veio de Urucurituba para fazer uma tomografia no filho de 4 anos aqui em Manaus por suspeita de que ele tem um problema nos ossos, porque ele sofre muitas fraturas. Descobriu que tinha que fazer um pagamento para realizar o exame da criança. Quem fez a reportagem e traz para a gente as informações é a Patrícia de Paula. Roda para mim. Esse menino de apenas 4 anos se machuca todos os dias há pelo menos um ano. Fala pouco, é muito agitado e tem o hábito de bater a cabeça na parede. A mãe achava que era coisa de criança, mas a situação foi se agravando. Ele é agitado, ele só dorme se der calmante para ele. Eles moram em Urucurituba, no município de Itacoatiara, a 269 quilômetros de Manaus. Um médico do município encaminhou a criança para fazer uma tomografia na capital. Ela chegou há uma semana e está na casa da irmã e foi à clínica no dia marcado, mas descobriu que para realizar o exame, precisava pagar R$ 650,00 da anestesia. O dinheiro seria para manter a criança calma antes de ir para a máquina. Quando chegou lá na Prodimagem, ele estava irritado, ele não conseguiu fazer o exame dele. Aí disseram, não lhe explicaram se era pago a anestesia dele para ele fazer sedado. Aí o valor é R$ 650,00, eu não tenho como pagar isso. O problema é que até agora ela não conseguiu resolver essa situação do exame do filho e ela tem que retornar com este filho de 4 anos, o bebê recém-nascido, para Urucurituba, na próxima quinta-feira, onde tem mais dois filhos e o esposo esperando. A tia considera uma falta de respeito o que estão fazendo com o sobrinho. Ela não tem condições de nada, primeiro porque ela vem encaminhando do SUS e o documento que pediram lá, eles pediram o documento dela e ela deixou. Então, lá na clínica onde eles colocaram ela, vão dizer que ele já fez, porque ela deixou o documento que realmente eles pediram lá. Entendeu? Aí, que adianta o SUS pagar uma coisa que ele não fez? Então, para mim, isso é falta de respeito a uma criança, bem dizer, que está precisando da ajuda deles e ninguém está querendo olhar para essa criança. A família pede ajuda. Não era o que eu estava esperando. Ele não... Eu não sei nem como fazer agora. Está se sentindo perdida? Um pouco. Para piorar a situação, ela teria que voltar na semana que vem e já foi informada a essa mãe que ninguém vai pagar o retorno dela a Urucurituba. Ela veio de lá, deixou os filhos com parentes, não fez o exame, vai voltar sem fazer o exame, porque até agora a Suzana, Secretaria de Saúde, não resolveu o problema dela e não vai ter quem pague o retorno dela. Nós mantivemos contato com a Suzana e a Suzana informou que o exame não foi realizado, devido a um erro na solicitação emitida pelo Hospital Geral José Mendes do município de Urucurituba. O hospital fez a solicitação de uma tomografia simples quando deveria ter pedido uma tomografia com sedação por se tratar de um paciente de 4 anos de idade. Para que o erro seja corrigido, a responsável pela criança deve procurar o hospital e pedir para que a solicitação seja refeita corretamente. Tomografia computadorizada de crânio com sedação. A Suzana informa que este exame não tem fila. Minha gente, volta para cá. Não, eu não aceito isso. Volta para cá. Aí não dá. Não tem nenhum médico dentro dessa secretaria que possa avaliar essa criança. Ela ainda aqui e emitir esse exame? Ela tem que... Olha só que loucura. Que loucura. Isso aqui não entra na minha cabeça. Quer dizer que uma mãe vem de Urucurituba com o exame que foi solicitado de forma errada, está aqui em Manaus, local onde o exame tem que ser feito, e a Suzana me responde que ela tem que voltar para Urucurituba, pegar um outro papel e voltar para cá, para Manaus de novo? E o valor? O valor que é gasto pela Suzana? Vejam vocês que o dinheiro gasto pela Suzana, porque foi a Suzana que pagou o tratamento dela interestadual, a Suzana tem o tratamento fora do domicílio, que é quando você sai de um estado para outro estado. No caso dela, ela saiu de um município para outro município, dentro do estado. É mais barato para o serviço público? Me responde essa pergunta, você que tem do outro lado. É mais barato para o serviço público essa mulher voltar para Urucurituba, pegar um outro exame de lá, um outro documento de lá do hospital e voltar de novo aqui para Manaus? Gente, isso é insano! Isso é inacreditável! Isso é um excesso de burocracia que desperdiça o dinheiro público. São 12 horas e 17 minutos, eu quero falar com essa mãe, a gente está nesse momento com essa mãe que está aí falando com a gente, que falou com a Patrícia de Paula, no telefone. Quero conversar com ela. Diretor, me diz o nome dela. Como é o nome da mãe? A Fabiana. Fabiana, está me ouvindo, Fabiana? Oi. Tudo bem, Fabiana? Tudo. Fabiana, a gente fez a reportagem com você. Me diga, são 12 horas e 17 minutos. Alguém da Secretaria Estadual de Saúde entrou em contato com você para tentar resolver esse problema? Não, ninguém entrou em contato comigo, entendeu? No caso, eu estou pedindo socorro, porque eu não aguento mais ver meus filhos se bater, entendeu? Hoje mesmo ele se bateu gravemente, nada de escocô, entendeu? E nisso, ninguém se manifestou para fazer nada por mim. Eu vi lá no Juruco e Tuba, eles só tiveram coragem de me dar somente a passagem, entendeu? Não me deram mais nada. Eu vi para cada minha irmã sem um centavo no bolso. Eles tiveram a coragem de me dar 10 reais para me pagar o carro, somente para saberem, entendeu? E aqui, eu estou precisando daqui, eu estou com o bebê pequeno, já estou de resgate ainda, entendeu? Agora, Fabiana, Fabiana, eles disseram para você que eles vão custear o seu retorno até Urucurituba? Eu entrei em contato com a moça e me deram a passagem de volta, mas só no caso eles falaram que eu estou sem recurso agora, entendeu? Sem recurso. Agora, me diga uma coisa, lá na pró de imagem, ninguém deu alternativa para você fazer o exame com sedação e depois eles cobravam lá, que cobrassem depois lá do Estado. Não existia essa possibilidade? Não, eles falaram bem simples, não tinha como fazer. Lá, a única coisa que eles deram com o meu filho só foi uma sacolinha de bombons, aí depois eles falaram que não tinha como fazer para me fazer esse clareiro e tinha que pagar R$ 150,00. E como que eu vou ter R$ 150,00 para eu pagar? Eu não tenho. E nem tem, nem tem que pagar, Fabiana. Você não tem que pagar. Aliás, é importante a Fabiana tocar nesse ponto, eu agradeço muito a disponibilidade dela de conversar conosco nesse momento de grande dificuldade que ela está passando. Ninguém tem que pagar nenhum valor dentro de um serviço público. Você vai numa ambulância para o serviço público, você vai fazer qualquer tipo de dizer, ah, tem que pagar anestesista, tem que pagar enfermeira, não tem que pagar valor nenhum, não tem que comprar uma gase para poder ajudar no atendimento do seu paciente. Mas é isso que eles cobraram, Márcia, da anestesia, R$ 650,00. Aí eles pediram um documento que eu trouxe lá, eu não fui, eu vou praticar, entendeu? Eu deixei um documento lá. No caso, eles vão ser nacional ou falar para o estado, lá para o município, porque eles pagaram uma coisa que o meu filho não fez, entendeu? Entendi. Fabiana, muito obrigada pelo contato, muito obrigada por ter se disposto a falar conosco, a gente espera que esse problema seja resolvido. É importante conversar com a Suzana de novo, porque isso é muito fácil de resolver. Pega a Fabiana, leva um neurologista aqui na cidade e o neurologista faz a solicitação do exame com sedação, ela faz o exame e volta para a cidade dela com o exame feito. é injusto e ingrato com essa família que essa mãe e essa criança venham de Urucurituba, não consigam fazer o exame por um erro do hospital de lá e passe por uma situação como essa. Eu aconselho a Fabiana a procurar a defesoria pública o mais rápido possível para que se consiga uma medida aí jurídica para que ela consiga fazer o exame do filho dela, porque não está justo e não está certo isso. Quer dizer, a Suzana traz uma... isso é resposta que se dê, isso é solução que se dê, que ela tem que voltar para Urucurituba para corrigir o problema do exame e depois vir de novo para cá, quando qualquer médico do sistema, qualquer neurologista do sistema, desde que veja o paciente, obviamente que ninguém está pedindo para emitir solicitação de exame sem ver o paciente, leva a criança até o neurologista, o neurologista vai avaliar a situação e vai pedir a tomografia com sedação. Agora mandar a mulher voltar para Urucurituba sem fazer o exame? Não, isso é injusto. Só acontece, só acontece aqui no Amazonas, vou te contar, viu? 12h21, vamos para o intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente volta. E aí 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 Obrigado.